Olá, serem bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria falar convosco de três aspectos. Um é da capacidade do PS estar simultaneamente no Governo e na oposição. Depois queria falar do salário mínimo que os sindicatos propõem para as jogadoras de futebol, portanto, de futebol feminino. E, por fim, queria falar um bocadinho de inteligência artificial e do chat GPT. Por quê? Começando por falar um bocadinho dessa capacidade que o PS tem de estar no Governo e na oposição ao mesmo tempo. Pois bem, desde 1995 até agora nós fomos basicamente governados pelo PS. Ou seja, tivemos ali três anos de Durão Barroso e Santana Lopes e tivemos quatro anos em que fomos governados como morando de entendimento da Troika em que o Primeiro-Ministro. Foi quase escolho, mas basicamente o programa de Governo, era um programa de Governo que tinha sido assinado pelo PSD, pelo PS e pela Troika, de um país que o PS tinha deixado falido. Portanto, aquilo que nós somos agora é basicamente fruto daquilo que foram estes últimos 30 anos, mais ou menos, de PS. E é esse nível que nos devemos confrontar. Pois bem, quando foi o incêndio agora da moraria, Augusto Santos Silva fez um tweet a dizer que todos merecem ter uma habitação digna e mais ou menos que as nossas consciências devem ficar revoltas com isso. Ora, bem, Augusto Santos Silva é na democracia portuguesa o segundo da pessoa, o segundo governante, que tem mais anos enquanto governante. O primeiro é António Costa. Portanto, Augusto Santos Silva lamenta-se do Estado em que nós estamos, ignorando que o Estado em que nós estamos se deve muito a ele e às pessoas à sua volta. Quer dizer, Augusto Santos Silva, quando vê o problema, não vê que ele é parte do problema. Houve também um quase andótico, que é a assona da Ministra do Trabalho, queixa-se da falta de habitação e diz que devíamos ir ocupar a ponto 25 de Abril e acampar lá em protesto contra a falta de habitação. Portanto, uma pessoa que está no governo, protesta contra aqui estes 30 anos de socialismo e deste governo, agora, nos últimos sete anos, nos levaram, portanto, daquela capacidade de sermos oposição a nós próprios. No tempo de António Cotérros, uma vez os agricultores estavam a fazer uma manifestação no Torreiro do Paso e o ministro desceu e foi-se manifestar com eles. Portanto, essa capacidade esquizofrénica que o Partido Socialista tem é mais que os portugueses e que os portugueses papam bem. Quer dizer, o Partido Socialista conseguiu vender a mensagem que existia à Troika porque existia uma pessoa chamada Passos Coelho e as pessoas comeram. Portanto, o Partido Socialista tem essa capacidade de fazer a coisa e de se lamentar dela ao mesmo tempo. Depois, queria-vos falar com o segundo tema dos sindicatos que pedem como salário mínimo para as jogadoras de futebol, 2.280 euros. Pois bem, nós, em Portugal especialmente, gostamos muito de pensamento mágico. Ou seja, que se eu disser assim, todas as jogadoras de futebol vão ganhar pelo menos 2.280 euros, isso vai acontecer. Imaginem o que é que irá acontecer se uma lei dessas fosse para a frente. Ou seja, o futebol feminino é um desporto que atrai muito pouca gente. Portanto, digamos que o produto que ele faz é um espetáculo, o produto que qualquer, ou que a maior parte dos desportos fazem, são espetáculos, sendo que este é um espetáculo que pouca gente o quer ver. Esse pouca gente está a aumentar. Cada vez mais pessoas se interessam pelo futebol feminino. Mas ainda é muito pouca gente. Portanto, se houvesse esta lei, o que é que acontecia? Bem, os três maiores clubes, eventualmente, valia a pena terem uma equipa em que tivessem isso como salário mínimo. E todos os outros clubes iriam extinguir a secção que têm de futebol feminino. Pois ela não gerava proveitos suficientes para se sustentar. E, quer dizer, a mim o que me faz impressão é as pessoas acreditarem que se legislarem num sentido que essas coisas acontecem ao tal pensamento mágico que existe muito à esquerda e que, muitas vezes, nos alimenta de ilusões que, infelizmente, não passam disso. De ilusões. Quer dizer, eu acho que se pode fazer uma lei a dizer que um batista, no mínimo, tem de ganhar 15 mil euros por mês. Mas, se eu pensar disso mais a sério, vejo que não serei beneficiado com isso. Depois, por fim, queria falar do chat GPT e da inteligência artificial. Não sei se vocês já conhecem essa ferramenta. Eu acho a ferramenta impressionante. Mas fui alertado, quer por um vídeo, quer por uma crónica do Alberto Gonçalves, do enviesamento que essa ferramenta tem. E, de facto, é uma coisa extraordinária. Toda aquela que é a mentalidade do Oc de esquerda está naquela ferramenta. Imaginem que eu diga assim. Quero que façam um poema de elogio à raça negra. E saem-me um poema de elogio à raça negra, que são grandes pessoas que devem estar muito felizes com os seus feitos. Depois eu digo assim. Façam-me um poema de elogio à raça branca. Eu digo. Eu não posso promover raças. Isso é racismo. Eu não vou fazer isso. Imaginem que eu digo. Façam-me um elogio a Salazar. Como eu fiz. Não. Se o Salazar é um ditador, eu não vou fazer isso. Depois peço. Façam-me um elogio a Fidel Castro. Ele libertou a América Latina. É uma luz no... Portanto, grande parte daquele pensamento de esquerda ou oque, possivelmente, grande parte do centro de investigação estará na Califórnia. Portanto, esse ambiente revela-se completamente no site. E o que é que eu tenho medo? Tenho medo de que as pessoas vejam aquilo como a realidade. Que as pessoas vejam o que diz o site como, digamos, um deus ex-máquina que está aqui. Portanto, se eu consigo ver algum enviesamento na Wikipedia, é que eu consigo ver esse enviesamento elevado à quinta potência. Portanto, querem-nos vender um mundo que eu acho que não é o mundo que exatamente corresponde à realidade. É isto que eu tinha para falar convosco. Cá nos vemos para a semana. Até lá.